Fala galera, na paz, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Espero que sim! Cara, no vídeo de hoje eu prometo que vai ser o último cortezinho daquele podcast que o Rodolfo participou na Igrejão da Dura que se chama Da Mesa com Rodolfo Abrantes, link completo para quem quiser assistir vai estar na descrição e nesse vídeo de hoje galera, vamos reagir aí ao Rodolfo falando um trechinho sobre o Rodox a época que ele saiu do Raimundos, a transição do Raimundos para o Rodox todas as dificuldades que ele acabou enfrentando, de uma banda que estava no auge para uma banda nova que não obteve tanto sucesso assim, então vamos acompanhar aqui, vou acompanhar junto com vocês, play! Eu acho que o sofrer o dano é um treco, talvez seja o divisor de águas porque assim, o que aquelas irmãs me falaram em termos de se separar para Deus elas não me fizeram nenhuma promessa de que você vai ficar bem, que vai ficar... Não, não, você vai se lascar, velho! Você vai, meu irmão, se prepara porque o pau vai ser feio na tua vida, entendeu? Não vai ter aplauso. Então assim, houve uma disposição de sofrer o dano e foi um treco que eu sofri por pelo menos uns 10 anos de só sofrer dano, de todo mês terminar no vermelho de vir perdendo e 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 tipo assim, muita gente não lembra, mas depois que eu saí do Raimundos eu montei o Rodox, que aos olhos de um mercado foi um fracasso porque é uma banda que eu monto, que assim, o Raimundos, o último trabalho quando eu saí tinha vendido mais de 700 mil cópias, o Rodox vende 30 tipo, eu lembro que o Rodox foi tocar no Opinião lá em Porto Alegre que é o templo do rock em Porto Alegre, né, o bar Opinião o Raimundos lotava noites a fio, três noites seguidas lotadas o Rodox foi tocar, deu tão pouca gente que eu me lembro do cachê que a gente recebeu foi 22 reais para cada um da banda Caraca, mano! Então tipo assim, de você vir sofrendo, humilhação, humilhação de nego no teu show para ficar te xingando o cara pagou o ingresso para te xingar Caraca, mano! Gatos pingados te xingando Mas é a galera meio saudosista, assim Totalmente, assim, o Rodox ele vem num momento em que está todo mundo com ódio de mim porque eu saí do Raimundos e de repente eu monto uma banda na hora, no mesmo ambiente, na MTV e o Rodox conseguiu coisas assim, cara, louváveis porque assim, era uma banda que falava de Jesus rasgado sem conhecer Jesus a fundo e conseguiu botar música em primeiro lugar na MTV algumas, não foi uma ou outra foram algumas, os dois álbuns do Rodox teve música em primeiro lugar na MTV Olha aí Então assim, sendo odiado tipo, cara, não fazia o menor sentido e de repente a gente é mandado embora da gravadora porque culminou com a época que quebrou a indústria fonográfica VMP3, Napster e a música se tornou gratuita, pirataria quebrou as gravadoras Então a gravadora que a gente fazia parte teve que mandar metade do cast embora e a gente era a parte que vendia menos e a gente foi mandado embora Nessa hora a banda ficou legal a galera começou a gostar da banda porque ela ficou independente mas aí a banda em termos de comportamento degringolou que eu tive que parar com a banda também então tipo assim você vem perdendo, 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 perdendo perdendo, perdendo e você fala cara, quando é que eu vou parar de perder, velho? Quando vai chegar a hora dos humilhados serem exaltados? É assim até você entender que não é o perder é uma desconstrução e desconstrução não significa destruição significa Deus tá fazendo uma coisa nova em você Tá então galera um trechinho pra vocês aí do Rodolfo falando do tempo do Rodox que pra indústria foi um fracasso mas o Rodox cumpriu o seu papel eu acho que deixou uma marca bem boa no rock nacional se continuasse eu tenho certeza que seria uma das maiores bandas de hardcore no metal do Brasil mas também a indústria acabou indo pra outro lado o rock cada vez mais perdendo espaço infelizmente né galera mas é isso aí são coisas da vida o tempo passa as coisas mudam infelizmente as vezes mudam pra pior musicalmente falando mas quem viveu a época viveu e vai guardar boas lembranças falou galera esse é o vídeo de hoje pra vocês fazia mó tempão que eu não gravava e tá bem difícil de achar vídeos novos e raros do Rodolfo do Rodox principalmente mas eu quero dizer pra vocês que tudo que eu tiver de conteúdo eu vou estar soltando aqui no canal eu não vou deixar nada guardado se eu achar alguma coisa rara vou estar colocando aqui pra vocês pode crer valeu glorizada fiquem na paz Deus abençoe a todos até a próxima Deus abençoe a todos